Paulo, pegando carona no Sabotage, pegando carona no Adoniram, o quanto para você, queria saber se você tem essa percepção de o quanto São Paulo te moldou como artista? Há muito, eu acho. Minha mãe era carioca, né? Eu passei todas as minhas férias da vida com a turma da família da minha mãe no Rio, então sofrendo um bullying clássico dos meus primos, né? Que falavam assim, tu tem que ser Botafogo, pô! Aí eu, não, mas eu sou santista. Não, esquece isso, aqui você é Botafogo. Eu falei, não, eu sou santista aqui e lá também. Mas isso de uma certa forma me deixou meio esquizofrênico, por exemplo, eu paro no sinal, eu não sei se é farol ou se é sinal, entendeu? Tem certas coisas assim que ainda me batem. E o R, paulistano, é atenuado quando eu canto. E eu tenho consciência disso e faço isso propositalmente, eu acho que soa melhor, assim. Mas eu não faço aquele R carioca. Não, super paulistano, não tem nada carioca. Não, né? É que você andou ouvindo muito Adoniram Barbosa. Adoniram Barbosa. E eu...